Fala pessoal, aqui é o José Rônios do canal Sou da Roça e aqui hoje no meu sítio Sou da Roça, no município de Icaraí de Minas, norte de Minas Gerais aqui mostrando para vocês os meus gados e principalmente essa vaca que eu tenho aqui parida com uma bezerra nelora e branca, eu vou estar filmando essa vaca aqui mostrando para vocês, essa vaca com essa bezerra aqui para mim está falando para vocês a respeito do preço de uma vaca como esta daqui parida com uma bezerra no pé vocês sabem aí, a Janja está parida com duas bezerras mas eu vou estar falando de vaca parida com bezerra no pé aqui em Icaraí de Minas e também em São Francisco, onde eu tenho minhas propriedades, onde eu mexo com gado e pessoal, realmente os preços despencaram e despencaram muito mesmo desceu em queda livre sem paraquedas e hoje uma vaca como esta daqui com a bezerra no pé aqui em Icaraí de Minas e também em São Francisco e municípios vizinhos aqui de Icaraí de Minas hoje não passa de R$ 2.600,00 segundo relatos aqui de compradores e pecuaristas aqui da minha região aqui se enche caminhões e mais caminhões de vacas paridas como esta daqui hoje a R$ 2.650,00 a procura praticamente não existe e a oferta é muito, mas muito grande além da oferta estar muito grande está se somando a ela há uma seca aqui aqui nos municípios aqui do norte de Minas se iniciou praticamente alguns municípios iniciou em janeiro esse ano praticamente de janeiro para cá no final de janeiro para cá não choveu em algumas regiões em algumas localidades choveu pouco mais choveu em outras não choveu as pastagens estão degradadas pastagens acabaram e os pecuaristas estão se desesperando e vendendo seus gados aí a preço de banana quando acham compradores porque não está tendo compradores nem vacas como esta daqui se eu oferecer hoje a R$ 2.650,00 eu tenho que fazer um malabarismo para mim estar vendendo porque não tem comprador pessoal os compradores acabaram desde já eu não estou vendendo meu gado estou só utilizando aqui como exemplo para estar fazendo vídeos aqui atualizando vocês aí a respeito do preço do gado aqui na minha região e pessoal quanto que está valendo uma vaca como esta aqui aí na região de vocês no seu município na sua cidade de onde que vocês estão vendo esses vídeos meus para mim poder ter noção de onde que eles estão chegando deixe aí críticas comentários com críticas sugestões deixe também uma curtida para o canal para estar fortalecendo o canal Sou da Roça o canal meu e do Luiz Otávio meu filho especial que faz os vídeos aqui comigo qual a sua expectativa para a pecuária no futuro que vocês acreditam que os preços vão melhorar que as chuvas vão chegar e vão salvar os pecuaristas esse ano qual a sua expectativa aí para os preços para o mercado futuro de gado tanto de bezerros como de gado gordo qual a sua expectativa aí na sua região na sua fazenda vocês estão animados estão preocupados e aí deixa aí nos comentários é o preço também vou deixar vocês atualizados aí o preço da roupa do gado aqui hoje em São Francisco e Icaraí de Minas os açougueiros aqui da nossa região estão querendo pagar apenas 220 reais em novilhas e vacas novas e em garrotes marrucos aí esses garrotes mais zerados apenas 200 reais da roupa e aí na região de vocês quanto que está valendo o preço da roupa da vaca e da novilha estou falando de novilhas e vacas novas e o preço do marruco um garrote mais zerado quanto que está valendo aqui a roupa da vaca da novilha a 220 e os marrucos a 200 reais apenas a roupa e não está fácil de vender e aí na sua região quanto que está valendo deixe aí comentários com críticas sugestões de onde que vocês estão vendo esse vídeo deixem o sininho das notificações ativado para estar recebendo notificações dos próximos vídeos obrigado e fiquem todos com Deus e aí